Atenção, torcedores apaixonados do Fortaleza! Temos uma notícia bombástica para revelar que pode mudar tudo. Vocês estão prontos para ficarem ansiosos do início ao fim? Então, segurem-se nas cadeiras e preparem-se para essa grande revelação. Após conquistar o acesso para o Brasileirão séria, o Grêmio vem fazendo uma temporada incrível. A equipe está na segunda colocação do Campeonato Nacional e também nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas sabem o que é mais interessante? A diretoria está atenta ao mercado da bola em busca de novos talentos para melhorar ainda mais o plantel de jogadores. No entanto, nem tudo são flores, meus amigos. Um jogador muito talentoso, mas que enfrentou alguns problemas indisciplinares, pode estar de saída. Estamos falando do goleiro Adriel. E aí vem o suspense. De acordo com informações do jornalista Matheus Dávila, o Fortaleza está interessado em contratar esse jovem jogador nesta janela de transferência. Sim, vocês ouviram direito. O nosso querido Leão Dupe se está em negociações com Adriel e, pasmem, um acordo pode ser fechado nos próximos dias. Mas não é só o Fortaleza que está de olho no talento desse arqueiro de apenas 22 anos. Outros clubes também demonstraram interesse. No entanto, o que faz a diferença é que Adriel é nordestino e, e acreditem, torcedor do Fortaleza. Isso mesmo. Ele carrega o nosso escudo no coração, o que pode ser um diferencial nas tratativas. Agora, eu sei que vocês estão extremamente ansiosos para saber o desfecho dessa história, não é mesmo? Mas antes de revelarmos tudo, queremos pedir uma coisa muito importante para vocês, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe dessa notícia bombástica. Vocês não vão querer ficar de fora dessa, certo? E agora, chegou o momento de perguntar, o que vocês acham dessa possibilidade? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Fiquem ligados.